Paréu que sustenta o caminho de repé Não vou perder a guerra Te louvarei Meio as 30 razões É mais que extraterrestre Mas tudo posso não crer no amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando Te adoraram de ter neve Preciso de muito dinheiro, graças a Deus E não importa E não importa não a minha honey, baby Baby Não importa não a minha honey, baby E não importa não a minha honey Não importa não a minha honey